Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Faça parte do projeto Estamos Juntos com uma oferta, um Pix, para esse número celular que aparece aqui na tela. Pode ser uma oferta única ou mensal. Me ajude a manter o programa Sobre a Rocha. Compartilhe também com seus queridos esses vídeos curtinhos todas as manhãs. Deus te abençoe. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Quem realmente precisa de uma igreja? Essas e outras perguntas são respondidas através desse guia de estudos. Evidências. É só pedir gratuitamente pelo link que aparece na descrição do meu vídeo Sobre a Rocha no canal do YouTube. Bom estudo para você. Ele é gratuito. Peça hoje mesmo o seu. O texto de hoje está em Provérbios, capítulo 20, versos 20 e 21. A quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. No mundo em que vivemos, onde o amor às pessoas está sendo trocado pelo amor ao dinheiro. A família sempre sai perdendo. E nós vemos filhos que não honram mais os seus pais. A estes, quando precisarem, na hora que mais precisarem, a luz, o entendimento e o próprio dinheiro da herança vão lhes faltar. Que você possa sempre colocar o mandamento de Deus no seu coração. Honra ao teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. E Deus vai lhe abençoar grandemente. Vamos orar? Bendito Deus, a tua palavra é muito clara, Senhor. Que possamos guardar os teus mandamentos, honrar os nossos pais, amá-los, respeitá-los. Para que nós possamos viver de maneira feliz. Protege, Senhor, a nossa família. Guarda-nos em tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.